Muito bem, e a reportagem do blog de Assis Amalho e da Web Rádio Petrolândia continua fazendo aqui o acompanhamento da procissão nesta sexta-feira santa, nesta sexta-feira santa, hoje dia 29, dia 29 de março de 2024, onde acontece a procissão, vida e morte de Jesus Cristo aqui em Petrolândia, do sertão São Franciscano, do sertão de Pernambuco. É a apresentação da sexta-feira santa, da Via Sacra. Uma multidão de pessoas, neste certo momento, cai uma brisa aqui em Petrolândia, uma chuvinha e muita gente se protegendo aí por meio de guarda-chuvas, mas a multidão não arreda a pé e acompanha a Via Sacra, a Via Sacra aqui em Petrolândia, nesta sexta-feira santa. Sexta-feira santa, que é a sexta que ocorre antes do domingo de Páscoa. Neste dia, os cristãos relembram, os cristãos relembram o dia em que Jesus morreu crucificado, ou seja, morreu por todos nós, morreu pelos nossos pecados. E a procissão é uma reconstituição. A procissão representa uma reconstituição na Via Sacra, caminho que Cristo teria percorrido antes de ser crucificado, antes da sua morte. Sexta estação, Verônica, enxuda o rosto de Jesus. Não tinha beleza, nem esplendor, que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeitador, familiarizado com o sofrimento. Como pessoas de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso dele. Isaías 53, 3. A encenação, a encenação acontece no meio da equipe de paixão de Cristo, aqui de Pedro Rocha. Não há dor maior que a do meu Senhor. Vejam, por jovens, na paróquia de São Francisco, a direção é deslai de Deus. Saia, 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 saia. Saia, 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 saia Onde acontece um sinal da aposentação E o glória que aceita mais Não é viagem Não é viagem Fazendo aqui tudo o que é ser O dia marcando O dia marcando Que é a sinal da paixão Jesus morreu por você Jesus morreu por mim E por todos nós Uma abençoada César Pera Santa a todos Hoje vamos fazer um momento de reflexão E agradecer por tudo Que Jesus fez Faz e vai fazer Por todos nós Pronto aí Estamos aqui acompanhando A via sacra A via sacra Que acontece Nesse momento Um momento Passando aqui pela avenida Prefeito José Gomes de Avelar Uma multidão de católicos Está acompanhando a via sacra Essa via sacra Que é É apresentada É encenada É encenada Pela paróquia Para os jovens Para os componentes da paróquia De São Francisco Aqui de Petrolândia A coordenação é da slide Que beleza Que beleza Daqui a pouco Vamos passar Por frente do Grêmio Litro Aí sim Pega a estrada Sétima estação Jesus cai pela segunda vez Vamos acompanhar aqui A sala de meditação Deixa ele faz Vamos Vamos rei Deixa ele moler Vamos rei Vamos rei Vamos rei Essa foi a certa instalação Outra vez Esfalecido Pelas dores Abatido Cai por terra O Salvador Cai por terra O Salvador El vadia Vei Que irei Que ‹ O Salvador Você vai O Salvador Aрас 6 a maio, Linal Web, Rádio Petrolândia. Estamos caminhando agora para, daqui a pouquinho, ser apresentado a oitava estação. Lembrando que essa concentração aconteceu em frente à Igreja da Matriz, e agora todos caminham com destino ao Pirante da Serrota, aonde acontece o final da apresentação da Via Sacra, Paixão de Cristo 2024, apresentado pelos jovens da paróquia, por componentes da paróquia de São Francisco, aqui de Petrolândia. A coordenação é da Slay de Venezes. Vamos dar para ver aqui, uma multidão, uma multidão, acompanhando a Via Sacra, aqui em Petrolândia, nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 29, 29 de março de 2024. Reportagem do bloco de São Francisco, da Web, Rádio Petrolândia, por isso daqui, todo o acompanhamento. Nesse certo momento, a chuva, aquela brisinha que eu citei agora há pouco, deu uma trégua, então a gente já observa que muita gente já não está mais utilizando o famoso tradicional guarda-chuva. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o único gênero, para que todo aquele que tem que ter, não pereça, mas tenha a vida perto. E esta sexta-feira, Sandra, possamos lembrar do amor e o sacrifício de Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz. E gostamos de refletir sobre a importância da renúncia e da humildade em nossas vidas. E que a paz, que a esperança, que a ressurreição de Cristo nos traz, possam iluminar, possam iluminar nossos orações. Aí é a locução aí, a coordenação de Islay de Menezes e também a locução de Islay de Menezes. Lembrando que o evento tem a colaboração do Comércio de Petrolândia, para que esse evento acontecesse. Teve a colaboração de parte do Comércio de Petrolândia e também tem a colaboração da Guarda Civil Municipal aqui de Petrolândia, que faz aí a organização, ajuda aí, ajuda aí nesse percurso a Guarda Civil Municipal de Petrolândia, colaborando com esse bonito evento nesta sexta-feira santa, dia 29 de março de 2024. Mas para a próxima estação, vamos pedir a todos que façam um cordão humano, para que a gente possa viver essa próxima estação. Está aí a coordenadora, a apresentadora, a coordenadora Islay de Menezes, pedindo aí uma corrente humana, nesse exato momento, para a oitava apresentação da oitava estação. Olha a multidão de gente, olha a multidão de católicos. Muito bonito, muito bonito essa apresentação aqui em Petrolândia, nesta sexta-feira santa, edição de 2024. Por favor, abram bem, para a gente vivenciar essa cena, por favor. O momento aqui do lado de Menezes, mete aí uma corrente humana para a apresentação da oitava estação. O blog da Cisla Amália, o web, rádio Petrolândia, mostrando aqui as emoções. A oitava estação. A oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Mulheres de Jerusalém, não chorais com vós mesmas e com vossos filhos. O que diz irão e que se virá? Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos. Dos ventres que nunca deram alunos. E dos seios que nunca amamentaram. E começaram a pedir. Montanhas caiam sobre nós. Folinhas espudam-nos. Mas assim faz o que eu ando e vim. O que eu falo, eu falo. Vamos, se afastem. Saiam, saiam, saiam daqui. Saiam, saiam, saiam daqui. Saiam daqui. Saiam daqui. Se afastem. Das mulheres que choravam. Eu falo, eu falo, eu falo. Deus tem-lhe-as acompanhado. Deus tem-lhe-as acompanhado. Jesus consola-lô. Então, daí foi a encerração. Nosso Senhor Jesus passou. A encerração da oitava estação. Onde aconteceu a corrente. O que podemos fazer com Jesus neste momento? Para retribuir tanto o amor que Ele nos dá. Ele cuida de cada um de nós. Ele nos ama. Ele ama o pecador. Se você obedeu ele. De Petrolândia. E agora sim, vamos pegar a estrada com destino ao Mirado da Serrota. Onde antes da chegada ao Mirado da Serrota acontece a apresentação da última estação. E lá sim, lá no Mirado da Serrota acontece a última instinação. O momento marcante que Jesus Cristo é crucificado. Mas ao mesmo tempo, para o nosso coral, por favor. O momento está aqui a multidão passando em frente ao Grêmio, o vídeo definitivo aqui está no ódio. Esse momento a gente vai rezar. Esse momento a gente vai cantar e louvar ao Senhor. Pois Ele é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Convido a todos para rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oi. E para a compreensão dessa paixão de Cristo, pedimos a colaboração de que esteja o carro disso na frente e os nossos autores atrás, principalmente Jesus. E para a compreensão dessa paixão de Cristo. Os atores que nunca estão atuando nesse momento. Deixe só os que estão representando aqui nesse momento. E para a compreensão dessa paixão de Cristo. E para a compreensão dessa paixão de Cristo. na Via Sacra, a Islai de Menezes pede que todos os atores os atores fiquem próximos ao carro e que a multidão acompanhe é como vocês estão vendo aí essa multidão acompanhando aí a Via Sacra da Sexta-feira Santa 2024, Sexta-feira Santa nunca é demais lembrar nunca é demais a gente lembrar que é a sexta que ocorre antes do domingo de Páscoa antes do domingo de Páscoa acontece a Sexta-feira Santa e os cristãos relembram o dia em que Jesus foi crucificado e morreu na cruz por nós e essa procissão a procissão que é uma tradição da Igreja Católica ela representa a reconstituição a reconstituição da Via Sacra o caminho que Cristo teria percorrido ao carregar a cruz antes de morrer antes de ser crucificado e essa apresentação é de membros da paróquia de São Francisco de Assis aqui em Petrolândia a coordenação é da Islai de Menezes e o blog de Assis Ramalho da Web Rádio Petrolândia fazendo aqui todo esse acompanhamento neste bonito evento neste bonito evento que já é uma tradição já é uma tradição aqui em Petrolândia há mais de 20 anos ou seja, desde que Petrolândia essa tradição já é da velha cidade mas desde que Petrolândia se transferiu em 1988 foi a data original o ano original que essa procissão acontece concentração sempre em frente começa no interior da igreja da Matriz começa a apresentação na Praça da Matriz e posteriormente acontece a apresentação das estações até a chegada ao mirante da Serrota que é o que está acontecendo o que vai acontecer daqui a pouquinho estamos na campanha da fraternidade 2024 é a reflexão fundamental que sustenta o caminho ele propõe despertar de acordo com o tema fraternidade e amizade social e o lema vós sois todos irmãos irmãos irmãs a beleza da fraternidade humana aberta a todos para além dos nossos gostos afetos e preferências em um caminho de verdade penitência e conversão a campanha da fraternidade dentro do caminho penitencial da igreja propõe também durante a quaresma do próximo ano um convite a conversão a amizade social este ano de 2024 e é o reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãs e irmãos e qual o significado do cartaz da CF da campanha da fraternidade 2024 você já devem ter visto na igreja nossa senhora a igreja matriz São Francisco de Assis ele retrata uma casa símbolo da comunidade onde os irmãos e irmãs se reúnem para compartilhar não apenas no alimento mas a própria vida não é a questão de você dar uma esmola apenas é de você ser irmão ser amigo estar perto das pessoas sem olhar a quem a campanha da fraternidade é um evento anual da igreja católica do Brasil e torna-se uma jovem senhora em 2024 ao celebrar 60 anos de existência a edição deste ano se reveste de uma beleza singular ao abraçar o tema fraternidade e amizade social e amizade e agora estamos caminhando para a apresentação da última estação antes da chegada ao Pirante da Serrota aonde vai acontecer a apresentação da crucificação onde Jesus Cristo é morto é crucificado e essa apresentação acontece pelos membros da igreja da da paróquia São Francisco aqui em Petroânia estamos se aproximando aqui do local do acesso ao Pirante da Serrota aonde vai acontecer a apresentação da última estação Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim por nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Senhor livrai-nos de todo mal esteja conosco em todos os momentos e eu sei que o Senhor está cuidando de cada um de nós até mesmo sem merecer Senhor quantos pecados carregamos e o Senhor nos ama do mesmo jeito Senhor obrigada por tua misericórdia obrigada por teu amor obrigada por teu cuidado Senhor tu tens piedade de cada um de nós e a ti Senhor todo louvor toda honra e toda glória que o Senhor ande o Senhor ande o Senhor pray the Lord E Jesus carrega a sua cruz. Se cada um pudesse nos carregar a nossa cruz com Jesus, a nossa cruz seria muito leve. Então você não precisa carregar a sua cruz, quantas cruzes nós temos ao longo da nossa vida. Mas quando você coloca Jesus para carregar a sua cruz com você, ela se torna leve, um fardo leve. Então carrega a sua cruz com Jesus. Então a gente está se aproximando aqui da apresentação da última estação, da última situação que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, aí sim, todos se encaminharão com destino ao mirando da serrota, aonde acontecerá a encenação da morte, da crucificação de Jesus Cristo. A Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre Pontos e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a maçã dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na rejuição da carne, na vida eterna. Amém. Eu creio em o Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio em o Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio em o Senhor, mas aumenta a minha fé. Enquanto cada um de nós segue nessa processão, nessa via sacra. Vamos então refletir cada vez mais. Lembrando que o papel feito por Jesus Cristo, quem faz o papel de Jesus Cristo é André. André que é um membro, é um membro dedicado aos trabalhos da Igreja Católica aqui de Petrolandia, da paróquia de São Francisco. Já há alguns anos ele faz esse bonito papel de cena de Jesus Cristo. É a multidão se aproximando aqui da última estação do acesso ao mirante da Serrota. Aonde vai acontecer a última estação apresentada aí, pelos membros da Igreja Católica aqui de Petrolandia, na paróquia de São Francisco de Assis. Logo após a encenação de mortes de Jesus Cristo, deverá ter as palavras últimas do paroco, do paroco aqui de Petrolandia. O novo padre, né? O novo padre de Petrolandia, que é o Geraldino, o Geraldino Rodrigues, que é um padre que veio do sul do país, veio de Curitiba, para substituir o padre Luiz Augusto. O padre Luiz Augusto, que passou a comandar a paróquia de Floresta, foi transferido para a cidade de Floresta. E chegando aqui em Petrolandia, o paroco, o Geraldino, o Geraldino Rodrigues. É a primeira semana santa aí, sobre o comando do padre Geraldino Rodrigues, comandando a Igreja Católica de Petrola. Ele vem cansado com o peso da cruz, ele vem cansado com o peso da cruz. Abre a porta, povo, rasga o coração, repartir a vida com o teu irmão, repartir a vida com o teu irmão. Abre a porta, povo, que já vem Jesus, ele vem cansado com o peso da cruz. Ele vem cansado com o peso da cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós e para as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seguir Jesus é se comprometer, ser de fato discípulo, discípula, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Mateus 16, 24 Senhor Jesus, ajudai-nos com a tua divina misericórdia, a seguir a nossa missão do dia a dia. Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Onde está o teu irmão Onde está o teu irmão, eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente É essa missão de Jesus É essa missão de Jesus Onde ele veio Para que todos tenham vida E que a tenham plenamente Também é nossa missão A missão de cada um de nós Batizados e batizadas Para que a gente possa seguir O nosso caminho Aqui na terra Sabendo que A vida do nosso irmão Também é nossa vida Comprometer-se com o próximo Comprometer-se em união Com os nossos irmãos Com os nossos irmãos Teros além Prenderam Jesus O meu salvador Inspiram na paz E a força do braço De coração Como sofreu o meu Redentor Foi sobre o madeiro que crucificaram o meu Salvador Como sofreu o meu Redentor Foi sobre o madeiro que crucificaram o meu Salvador E quando chegar até ao Calvário deitaram Jesus E braços abertos no grande madeiro em forma de cruz Como sofreu o meu Redentor Foi sobre o madeiro que crucificaram o meu Salvador Como sofreu o meu Redentor Foi sobre o madeiro que crucificaram o meu Salvador E sobre seus pés também em suas mãos os cravos pegaram E entre os ladrões o meu Redentor E entre os ladrões o meu Salvador Como sofreu o meu Redentor Foi sobre o madeiro que crucificaram o meu Salvador Jesus Como sofreu o meu Redentor Foi sobre o madeiro que crucificaram o meu Salvador Vamos nos preparar para mais uma estação E pedir a colaboração de todos que já estão nessa roda na parte de cima Para que se afastem um pouquinho Para a celebração, para o momento acontecer A gente vai parar nessa próxima estação Pode ir mais um pouquinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vamos! 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 Nona extração. Jesus cai pela terceira vez. Não fiquem perturbados, não tenham medo. Ouviram o que eu disse? Eu vou, mas irei voltar. Vamos, rei! Já não aguenta mais! Não se acha que é o rei? Levanta! Que rei fraca é esse? Vamos, rei! Levanta! Vamos, rei! Levanta! Não se acha que é o rei? Levanta! Vai, me, se, a destrução. Muito bem. Então, nesse dado momento, acontece a última estação antes da chegada ao mirante da Serrota. Lembrando que a apresentação final acontecerá no mirante da Serrota, onde vai ser encenado a morte, a morte e crucificação de Jesus Cristo. A reportagem do blog, dia 6 de maio, na web, rádio Petrobras, a morte e crucificação de Jesus Cristo. Um evento emocionante, a ONG atrai dezenas, centenas de fiéis que acompanham a Via Sacra, a Via Sacra da Sexta-feira Santa aqui em Petrobras. Neste dia, neste dia 29 de março de 2024. Sexta-feira Santa, que é a sexta que ocorre aí, antes do domingo de Páscoa. Neste dia os cristãos relembram aí, relembram o dia em que Jesus morreu crucificado. E, nesse dado momento, acontece a reconstituição da Via Sacra, o caminho que Cristo teria percorrido ao carregar a cruz antes de morrer. Neste dia, por favor, nós vamos continuar. Neste dia, o teu corpo que vem fora teu perdão, é grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Pelo que acolheste, saquei o cobrador E assim lhe devolveste tua paz e teu amor Também nos colocamos ao lado dos que vão Buscar no teu altar a graça do perdão Senhor, és aqui o teu povo que vem clorar teu perdão É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração É feito em Madalena a nossa própria fé Chorando nossas penas diante dos teus pés Também nos desejamos o nosso amor te dar Porque só muito amor nos pode libertar Senhor, és aqui o teu povo que vem clorar teu perdão É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração É, nesse dado momento o público já começa a caminhar com destino ao mirante da serrota Como a gente está mostrando aqui E todos assistindo aqui a encenação de mais uma estação Lembrando que posteriormente vamos ter a última apresentação Ao chegar no topo do mirante da serrota Aonde vai acontecer a encenação da crucificação Morte de Jesus Cristo Agora vamos encaminhando para o topo do mirante da serrota Reportagem do blog dia 6 de maio da web rádio Petrolândia Só o elenco fica Pois é, então agora a gente vai acompanhar A gente vai dar uma pausa por enquanto E vai acompanhar Lindo, lindo, lindo Nisse pode continuar As últimas apresentações que vai acontecer No topo do mirante da serrota Blog dia 6 de maio, web rádio Petrolândia Fazendo aqui esse bonito registro Nesta sexta-feira santa Sexta que ocorre antes do domingo de Páscoa Olha que imagem bonita Olha que imagem bonita Que a gente está aqui registrando Para vocês que acompanham o blog A 6 de maio da web rádio Petrolândia Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair e ter canção Mas livrai-nos do mal Amém Mishalves, usou um outro microfone, por favor Água é Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois o que as mulheres Bendito é o fruto do vosso Vem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Olhai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deixar ali o microfone Está desligado Agora sim Estamos chegando ao topo do virante da serrota Penei o meu semelhante Perdão pela minha posição De juiz, juíza Que condena Se sinta melhor que o outro Misericórdia, Senhor Pai nosso que estás nos céus Quantificado seja o vosso É, esse esforço todo aqui Foi para se livrar Para livrarmos aqui De um galho de algaroba É, faz parte Faz parte Se a gente não se abaixa aqui A gente ia ser É Vigo pelo Um imenso galho de algaroba Que é por isso que a gente saiu Um pouco fora do agora Bem É Estamos chegando agora Ao topo do virante da serrota E a gente vai acompanhar O restante da Apresentação A última apresentação Que como a gente já falou Acontece Com A apresentação última A última apresentação Que é onde acontece A Encenação Da vida E morte De Jesus Cristo Agora estamos se livrando aqui De fios É A gente tem que se virar nos 30 Agora sim Chegamos Nesse exato momento Pontos comerciais Vendendo seu vinhozinho É Seu peixinho aqui No virante da serrota Coloca assim na Mádio Web Rádio Petro Mândia Que é doar a vida Pelo irmão Prova de amor Maior do Que é doar a vida Pelo irmão Pelo amor Tchau 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 Obrigado.